Oi! Tô gravando esse vídeo de uma visão, né, que vocês ainda não viram eu gravando, mas é porque vocês me pediram no meu Instagram pra eu mostrar os meus cadernos e como eu me organizo. Aqui tem os meus bullet journals dos anos passados, desde 2016 até 2022, aí é de 2023 e de agora, de 2024. Tá numa pasta, porque eu tenho usado o caderno inteligente, então eu retiro as folhas quando eu termino de usar. Então, pra esse ano eu tô usando esse caderno de disco, eu tenho gostado muito dos cadernos de disco, porque você consegue tirar, né, ir trocando, mas ano que vem eu não vou usar caderno de disco, eu decidi que eu vou usar caderno normal, caderno assim. Os meus cadernos favoritos geralmente são A5 e pontilhado ou quadriculado, mas esse é sem pauta e esse é o meu caderno da vida. Como assim um caderno da vida? É um caderno onde eu anoto coisas da vida. Aqui tem perguntas que eu vou responder todo ano, eu comecei ele esse ano, então tem pouca coisa ainda. Me chamaram pra jogar RPG, aí aqui tá a minha personagem, eu nunca joguei RPG antes, então eu tô bem feliz. Aí eu montei certinho aqui. Aí aqui tem algumas coisas de estudo sobre social media que eu faço, aqui também. Aqui, livros que vocês me indicam nas redes sociais eu de fato anoto, viu? Aqui são os livros que me indicam pelo Threads e pelo Instagram. Aqui eu peguei tudo que tava printado no meu celular e fui ver o que que era e anotei, porque eu precisava apagar as imagens pra liberar espaço. E daí pra frente eu já anotei mais nada, mas é pra fazer colagem, dia que eu estiver querendo fazer uma colagem, um mood board, alguma coisa que eu quiser estudar. Enfim, é meu caderno da vida, é pra eu anotar tudo. E é um caderno que eu vou continuar usando ano que vem. Ele tem vários adesivos, tem a Merida, que é minha princesa favorita, tem Gilmore Girls, Orgulho e Preconceito, tem meu adesivinho, tem Frozen, tem mais Merida. Tem bastante coisa. Eu coloquei um papel filme por cima, porque aqui é sítio, suja bastante. Então eu fiz assim pra ele ficar protegidinho. Então esse é um caderno que eu vou continuar usando. Estou usando também este caderno como meu Reading Journal. Eu vou dar só uma folheada rápida, porque eu pretendo fazer um post completo sobre ele. Eu participo de alguns clubes do livro, aí tem anotado aqui. Aqui é o Desafio de Gilmore Girls. Mas eu também não vou mais usar o caderno argolado pro Reading Journal. Aqui são os livros que eu já li esse ano no Kindle. Eu vou passar as informações específicas pra esse caderno. Esse vai ser o meu Reading Journal de 2025. Por enquanto ele tá vazio, mas é um caderno A5, pontado, do jeito que eu gosto. Gente, são cadernos bem básicos. Geralmente eu acabo decorando a capa com adesivo, as coisas assim, tá? E é isso. Vai ser o meu Reading Journal do ano que vem, de 2025. Mas eu também vou ter um caderno, que é esse aqui. Que vai ser meio que fixo de leituras. Essas partes aqui, assim, de desafios, vão estar nele. Porque é um caderno que eu pretendo usar por mais do que um ano. E aqui nele, as primeiras páginas vai ter os desafios. Ele é branco, ele não é pontado, ele é todo branco. Nas primeiras páginas vai ter os desafios. E depois eu vou separar a capinha só e a avaliação de todos os livros que eu já li. Desde que eu me lembre, né? Eu vou separar por ano, os que estão separados por ano. E vou colocar antes de, nos que ainda não tem. E aí eu vou escolher um ou dois por ano, pra fazer uma colagem, sabe? Dos meus favoritos. Mas é isso, ele vai ser meio que fixo, sabe? Pra eu poder acompanhar meu desenvolvimento anual de leitura. Tá tudo sujo a capa. Também coloquei papel filme. Eu tô precisando limpar. Bom, enfim, aqui tá o meu reading journal, né? Só algumas páginazinhas de Um Estranho Sonhador, que eu amei. A Corrida de Escorpião, que agora em novembro é vez de reouvir o audiobook dele. Que ele começa no primeiro dia de novembro. E esse é engraçado, porque é um livro que quando eu li eu não gostei tanto. Mas depois que eu ouvi o audiobook e comecei a prestar mais atenção nele, ele foi me ganhando, sabe? Tem várias páginas que eu ainda não completei, que eu só anotei os nomes. Ah, e de Caraval também ficou bem bonito. Porque Caraval tem uma vibe bonita, né? Aqui Caraval, Lendário. E Finale. Gente, cada um faz o reading journal de um jeito, assim como o boleto de horno. O bom de fazer esses caderninhos é que você faz do seu jeito. Ai, de flores feitas de espinho. Esse foi o último que eu fiz. Então, no momento, esse caderno também estou usando, mas não usarei mais. Um desses cadernos, esse, porque um desses eu digo, é porque eu comprei dois rosinhas iguais. Um vai ser para as minhas coleções anuais, por exemplo. Esse é o desse ano que eu estou usando. Por exemplo, o calendário anual, aniversários, esses anos em pixels, que eu tenho vários. Essas metas de ano. Palavra do ano. Tracker de social media. Até o Ceivópolis, que eu tenho gostado bastante. Talvez esse, esse eu não sei se eu vou manter, porque eu não cumpri muito. Mas, enfim. Um desses cadernos vai ser para isso. Só que ele não vai ser só para 2025, porque ele tem bastante folha. Então, provavelmente ele dê para 2025, 26, 27, 28. Talvez até 29. Talvez não. Não tenho certeza. E o outro vai ser para o bullet journal mensal, de fato, né? Onde eu anoto as coisas, faço minha organização. E eu vou fazer assim, porque às vezes, como eu vou voltar a usar esses cadernos, às vezes ele acaba no meio do ano, e aí eu tenho que passar todas as coleções de novo para o journal novo. E eu não quero fazer isso. Então, eu vou separar um, só para ser as minhas coleções anuais. O que é bom, porque eu vou poder usar por vários anos o mesmo caderno. Ano que vem eu também vou fazer a gloração, questão mais religiosa. Eu vou fazer o diário da mamãe, que eu ganhei da professora do meu filho. São orações semanais para você fazer para o seu filho, com reflexões. Eu vou usar ele em 2025. E eu comprei também o diário bíblico da Ave Maria. Também, com o mesmo intuito, é para fazer a leitura diária. E é um jeito de eu me manter mais próxima e fazer as minhas orações. Eu sempre faço, mas quem me acompanha no TikTok vê lá que... Às vezes eu acabo esquecendo de fazer a leitura da Bíblia do dia. Hoje eu ainda não fiz, preciso fazer. E aí, para eu não deixar mais de fazer, eu vou fazer o meu diário bíblico. Como decidir o que vai ou não no teu bullet journal? Tudo é muito pessoal. Gente, o bom do bullet journal é que ele é completamente seu, completamente customizável. Deixa eu pegar aqui o meu primeiro bullet journal. Porque ele não tem nada a ver com as organizações que eu... Hoje em dia. Esse foi o meu primeiro caderno de bullet journal. Eu ganhei ele de uma parceria com a loja Paulas Arteiras. E eu comecei ele em março de 2016. O que é outra coisa boa do bullet journal é que você pode começar ele em qualquer momento do ano. Primeiro que eu usava a legenda. Hoje eu não uso mais, não é mais necessário. Eu fiz chave, color code e índice. Que são coisas que eu também não uso mais. Porque esse bullet journal primeiro, eu usei bem à risca com o que o autor do método fala, né? Que para você fazer quase que uma lista de tarefas. E para mim não funciona. Esse é o calendário. O que eu vou usar esse ano é parecido com esse, mas não exatamente assim. Quando eu for montar, eu vou gravar. Eu quero que vocês acompanhem toda a montagem do meu bullet journal. Até para vocês poderem selecionar o que funciona ou não para vocês. As minhas metas eu fiz desse jeito. Eu não sei porquê. As minhas leituras eu fiz assim. Também não funciona mais para mim. Porque hoje em dia eu leio muito mais e-book. Era assim que eu rastreava as séries que eu estava assistindo. Os filmes que eu tinha visto. Nada mais disso eu uso desse jeito. Nada. Eu vou voltar a fazer calendário assim. Mas provavelmente vou fazer para a organização das redes sociais. Porque eu estou tomando conta de quatro redes sociais. Então eu preciso me organizar. Porque senão eu vou ficar maluca. Ó, é o primeiro corte de cabelo do Miguel. Foi quando eu comecei esse bullet journal. Perto dele completar um aninho. Meu WebT Tracker não mudou tanto assim. Só as coisas que eu rastreio. Eu rastreava bem menos. Mas ó, basicamente lista de tarefa. Hoje eu já não faço mais assim. Aqui tinha música também. Que até hoje se eu tenho vontade eu coloco. Mas enfim. A maior parte da organização eu já não faço mais dessa forma. Entendeu? Por isso que... Aqui ó, eu já mudei a chave. Foi um mês e eu já mudei a chave. Por isso que eu não faço mais a chave. Para mim não faz sentido ela. Aqui eu tinha desafios mensais antes. A minha gratidão eu sigo fazendo. Só que antes eu tinha dois itens por dia. As memórias. Eu gosto de ter uma página de memória. Só que hoje geralmente eu faço no último dia do mês. E aí eu anoto tudo referente. Entenderam? Enfim. Não é que é ruim se organizar desse jeito. Mas é que para mim não funciona mais. Então, o que eu faço hoje? Eu tenho uma pasta no Pinterest. Onde eu vou anotando referências. E depois eu anoto elas. E tenho assistido bastante vídeo no YouTube também. Aí eu já tenho até uma lista das coisas que eu quero. Colocar no meu bolete de journal. Então, é assim que eu faço para me organizar. E além desses cadernos todos. Que eu já mostrei para o ano que vem. Disso aqui tudo. Eu quero comprar um maiorzão. Com 365 folhas. Páginas, né? No caso, frente e verso. Porque eu quero fazer o meu diário de 5 anos. Como que eu vou fazer esse diário de 5 anos? Eu vou mudar para mim agora. Porque agora eu vou conversar. Não vou mais mostrar caderno, tá? Como eu ia dizendo. Eu vou fazer um caderno de 5 anos. E eu tenho alguns prompts já anotados. Mas eu quero pegar ele. De 2025 até 2030. E todo dia. Naquele dia. Responder a mesma pergunta. Por exemplo. No meu aniversário. No dia 3 de setembro. Ao longo desses 5 anos. A pergunta vai ser. Como você comemorou o seu aniversário? Porque às vezes a gente não consegue ver a diferença de um ano para o outro, né? Imagina em 5 anos. Quanta coisa pode ter. E você pode fazer os prompts que você quiser. Eu peguei uma lista de ideias na internet. Que tem 366 ideias de prompt. Não quer dizer que eu vou usar todas elas. Quer dizer que algumas eu vou usar. Outras eu vou adaptar para mim. Mas é isso. Então, alô marcas. Estou aceitando um caderno grandão. Que vai ser divulgado por 5 anos aqui no canal. Nas redes sociais. Em todo lugar, viu? Então, fica aí para o universo. O que eu tinha para falar com vocês hoje era isso. Era mostrar os cadernos que eu vou utilizar em 2025. Como eu os utilizo nas minhas organizações. E eu espero que vocês continuem aqui. Porque eu vou mostrar como eu vou planejar 2025 inteirinho. E eu quero que vocês acompanhem esse passo a passo. Vai ter vídeo aqui. Vai ter postagem de vez em quando lá no Instagram também. Lá eu estou sempre ativa. Eu posto todos os dias. E sempre apareço nos stories. Então, eu aguardo vocês nas minhas outras redes sociais. Outra coisa. No TikTok, todo dia de manhã. Eu preencho os trackers que eu monto com vocês. Tanto os anuais, quanto os mensais. Eu preencho todos os dias. Então, eu te convido a me seguir lá também para acompanhar isso. E é uma forma de você também lembrar de preencher o seu. Assim, conseguimos preencher tudo aquilo que nos propomos a fazer. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o Bullet Journal e quiser que eu explique melhor. É só deixar nos comentários. Eu vou ler e responder tudo. Se você tiver qualquer dúvida sobre o Bullet Journal. Deixa nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E da melhor forma possível. Eu estou aqui realmente para incentivar vocês a se organizarem. Porque organizar mudou a minha vida e segue mudando. É isso. Um beijo da Lari. Até a próxima.